A praça está bonita, novinha, mas também foi inaugurada há duas semanas. Nós estivemos aqui no dia 1º de agosto e os moradores estavam felizes com o espaço público revitalizado. Achei bonita, muito bem organizadinha, limpinha. Ótimo, muito bom. Muito bom. Tomara que implante em todo lugar. O problema é que mesmo recém-inaugurada, a pracinha já foi vandalizada. O carrinho carregado com flor foi tombado e o que tinha ali se perdeu. Na Avenida Olinda, as palmeiras, que tinham acabado de ser plantadas, foram arrancadas do canteiro. Funcionários da Comurg voltaram nos locais e fizeram os reparos necessários. Mas refazer o que foi destruído por vândalos custa caro. Em média, a prefeitura gasta 100 mil reais por mês com esse tipo de serviço. Lamentavelmente, isso ocorre na cidade inteira. E a prefeitura acaba tendo uma despesa que não precisava, né? Se a população cuidasse direitinho, que todos esses benefícios visam exatamente o bem-estar da população. Outro problema que a prefeitura enfrenta são os roubos, principalmente da fiação de energia elétrica. Além disso, as lixeiras são roubadas e viram churrasqueiras. E hoje em dia, até a grama das praças está sendo vandalizada. Nós utilizamos muito esses tapetes, né? Hoje usa-se muito a grama esmeralda e ela já vem prontinha, já vem um tapete. É de 80 por 80 ou 1 metro por 1 metro. Então, existe casos de roubo de grama. A consequência disso é a sensação de abandono da cidade. A prefeitura tem dificuldade em deixar a cidade bonita. E a população também não colabora. É feio demais da conta. Isso aqui era para ser uma coisa mais linda do mundo, né? Você vê, é só ver a sujeira. Eu acho que devia envolver também a comunidade. Eu vejo, por exemplo, eu já tenho 67 anos, né? Eu sofri três quedas por causa de buraco em calçada. Aí imagina, de quem que é o prejuízo?